É 3.8 a mão, hein? Fala pessoal, beleza? Samuel Colt aqui e olha só, hoje eu tenho um clássico aqui em mãos e não, não é um Rossi apesar de parecer muito, esse é um Taurus 889. Poxa, Colt, mas está diferente esse 889? Sim, eu acho que esse aqui é da década de 80, eu mostro mais em detalhes para vocês, mas eu quero que você deixe o joinha aí e se inscreva se você gosta desse estilo de arma, esse classicão famoso 3.8, vamos iniciar os testes, depois a gente já entra em detalhes. E só lembrar o YouTube que estou em local seguro, ambiente controlado, que é o estande do clube Typhoon Shooting Center em São Paulo, capital. Vamos lá, isso está quente? Não foi bom não. Eu fiz uma sequência de erros, que foi o encadinho. Olha aqui, eu fui puxando, é uma falta do que a falta costuma faz, mas pelo menos deu para ver que está mais ou menos ali na mira. Não tem jeito, acabei de pegar a arma, não sai lindo não. Tudo tem que ser testado, tem que acostumar, o pessoal pensa, ah, estou acostumado com o seu revólver, pega negócio diferente, tem que acostumar. Pessoal, em detalhes, é um vídeo rápido, porque eu já falei bastante revólver, já tem vídeo aí do 889, porém, vocês já estão notando que esse aqui não é um 889 comum, né? Ele continua com as cinco janelas, na verdade não continua, ele era assim, né? O moderno manteve essas cinco janelas, a parte aqui do reforço, extremamente similar, mas você vê aqui na ponta do cano, né, algumas diferenças. Tanto é que, quando eu olhei para esse revólver aqui, nossa, esse aqui é um Rossi, eu não tinha visto o logotipo. Eu chuto que isso aqui é da década de 80, mas eu não tenho certeza. Aqui, fica mais nítido que é Taurus, né? Essa época, Taurus fazia uns detalhes no revólver que, nossa, dá saudade, viu? Olha pela massa de mira, aqui todo esse detalhe, eu sou apaixonado nesse detalhe aqui. Isso aqui, pessoal, é para quando você estiver disparando debaixo do sol quente, não bater luz, não brilhar aqui, não atrapalhar a sua visada. Tá certo, essa aqui é uma arma de competição, né? Vocês vão notar alguns detalhes diferentes. Esse mecanismo aqui é tudo original, mas dá para ver que ela tem um estilo de competição. Nessa época, eu já vi muitas armas antigas e até não muito bem cuidadas. Tá fria, viu, pessoal? Elas têm um gatilho excelente. É um gatilho que você nota que ele não tem muita variação enquanto você vai puxando. Os revólveres um pouco mais modernos hoje da Taurus, você vai puxando, você sente, uma hora ele vai aliviando, outra hora vai endurecendo e tudo. Ele não, esses mais antigos, você nota que eles têm uma constância bem legal. Apesar de que esse aqui tem um tiquinho de nada aqui, que ele altera um pouquinho. Você vai reparar, por exemplo, em revólveres mais antigos, que estão bem cuidados, é que eles são mais macios. O mecanismo, não só nessa época, eu achava que era muito caprichado, até porque era quase artesanal algumas coisas, mas os revólveres dessa época, você pode ter certeza que tem muito uso. Então, quase tudo já está amaciado. O revólver, quando ele sai novinho, ele fica áspero, todo o mecanismo dele é áspero, e com o tempo ele vai ficando macinho, vai tudo ficando bom. O revólver aí, depois dos 5 mil tiros, ele vira outro. Olha o tanto que já foi usado esse revólver. Olha como que ficou a coroa do cano. Nossa, eu nem sei chutar quantos mil disparos essa arma aqui já deu. O raiamento aqui não vai dar para pegar muito bem, mas dá para notar que esse aqui tem muita quilometragem nas costas, tem muita bagagem. A empunhadura, vocês vão ver muito esse aqui nos Rossi, é muito clássico, inclusive, se eu não me engano, Colt Python usava uma similar a essa. E aqui uma configuração legal, 6 polegadas de cano, não tem compensadores, bem raiz, bem clássico. Você que acompanha o canal já reparou quantas vezes eu fiz vídeo de arma com pelo menos mais de 40 anos de idade? Essas armas estão cada vez mais raras e mais valiosas. Esse revólver que eu mostrei era algo mais simples que tinha na época, acho que só não era mais simples que os canela seca e tudo mais. Hoje em dia, vai procurar um revólver dessa idade em boas condições. Está cada dia mais difícil, e o que eu acho interessante aqui nos stands, as pessoas que sempre estão ali na cintura com um clássico, mesmo que sejam um nacional desse, que na época era algo bem popular, essas pessoas andam chamando muita atenção. E não só aqui, mas lá fora também, há também uma onda de uma valorização do retrô, do antigo. Tanto é que muitas empresas, recentemente, esse ano mesmo, já estão relançando modelos como Power, entre outras armas, estão ganhando muito foco. Uma CZ 75B, uma 1911, padrão clássico. E aqui no Brasil não é diferente. Cada dia que passa, eu vejo uma procura maior por esse tipo de arma. O interessante é que um revólver popular como esse, porém antigo, em boas condições, hoje você deve achar na casa de uns 6 a 8 pila, dependendo, lógico, da conservação. Se for o modelo especial, então, aí passa dos 15. Agora você pega, por exemplo, o próprio 889, moderno, 2022, você vai achar por uns 5, e você encontra os 357 Magnus, de 6 tiros, 4 ou 6 polegadas, na casa de uns 4 ou menos. Agora teve a redução do IPI, acho que até uns 3.7, você deve encontrar. E justamente por isso, essa valorização do clássico, do retrô, também somado a uma qualidade de acabamento, que na época era muito mais detalhada, do que hoje. Hoje é quase tudo por máquina. Na época, cada encaixe, cada detalhe, tinha um armeiro ali por trás. E somando também uma história, mais a conservação, tudo isso valoriza. E não vai ser estranho, daqui a alguns anos, quando a gente tiver mais de 1 milhão de CACs, quem sabe 2 milhões aí, no futuro próximo, esse tipo de arma está extremamente cobiçado. Até porque muita gente entra, se empolga, vai gostando, e vai querer, lógico, ter um pouquinho de história ali no acervo. Então esse vídeo aqui, é dedicado a todo mundo que gosta de armas antigas. Infelizmente, aqui no canal, eu tenho pouquíssimo acesso, para gravar. E eu queria saber, se você pudesse escolher uma arma antiga, qual você escolheria? Você valoriza as armas antigas, ou você prefere apenas as modernas? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado por ter assistido, pessoal. Não se esquece de se inscrever, deixar o joinha, ajuda demais o canal. E até a próxima.